P20 de volta com os SS Blentos módulo 20 né nós já estamos no módulo 20 nesse módulo a gente vai estar hoje naquele erro da antena né que o suporte ele vai parar aqui ó porque que ele acontece é acontece porque a gente tem que estar aqui na cabine exterior e aqui no interior tá então o que que acontece é isso que aqui na antena esse o cursor 3D ele tem que ficar aqui ó então essa antena era para que ela tá aqui ó e ela não tá ficando ali vou apertar shift C a propriedade vir parar aqui o que que eu vou fazer primeiro primeiro eu vou copiar aqui ó a antena né a mesma antena que a gente tava trabalhando né eu vou vir aqui vou copiar a antena na verdade e a colisão o suporte segurando o ctrl né aí vou aqui vou dar ctrl c agora vou vir no interior o esse cursor 3D vou apertar aqui shift shift C ó aí quando eu jogar a antena aqui é para antena ela vir para ali ó nesse aqui nesse cursor 3D tá se não parar é porque tá dando erro beleza então vou fazer o que como já copia aqui da outra tela eu vou aqui aqui no interior eu vou dar um ctrl v ela não veio né vai dar ctrl v tá deixa eu copiar aqui de novo ctrl v ó tá vendo ela tá fora então não era pra ela tá acontecendo esse erro aqui ó ela veio parar aqui em cima e era pra ela vir parar aqui embaixo ó vou fazer o seguinte vou abrir outra tela do blend e aí vou importar de novo do lado da pasta base para ver se está acontecendo esse mesmo erro tá então vou importar a pasta base né do nosso projeto na área de trabalho curso veículo veículo né troque eu pego e te é até nunca tem que ver a meio clima adesivo e cadê antena até não tá aqui deixa eu ver por que que não tá aparecendo aqui o que veio tanque adesivo não tá aparecendo aqui a nossa pasta do nosso projeto aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó e aí a nossa pasta da antena não tá aqui não tá parando ali fica aqui porque tá eu acho que ela tá parando na outra pasta do backup né ela tá vindo parar nessa essa pasta aqui que é do backup deixa eu ver aqui e aí troque doente interior a então ela tá vindo parar aqui ó nessa pasta de backup então então é o seguinte o que eu preciso pegar esse aqui ó o Henrique troque o pinguete né ela não tá aqui se eu peguei aqui vem truque o ambiente interior antena eu vou fazer o seguinte essa pasta essas duas aqui ó duas pastas aqui eu vou copiar e vou lá na minha pasta de backup da do curso tá vim aqui ó eu vou colar aqui dentro tá e eu é o seguinte o que que eu vou fazer é porque essa pasta de nosso curso eu fiz um backup e nela então então é eu quero ficar aqui no blend eu sei que foi ela aqui ó eu sei que foi ela e agora passa essa aqui não era para ser essa pasta aqui ó você tem ela de backup era para você tá essa aqui mas eu vou fazer o seguinte né pegar aqui ó o veículo é materiais e vou arrastar para cá aqui ó ó eu vou pedir para mover e substituir tá bom essa aqui é eu vou trocar eu vou vir aqui no blend e vou trocar ó a pasta do projeto de novo tá ela vai ser backup essa aqui ó na hora que eu comecei a fazer a antena beleza então essa aqui eu vou recortar daqui da trabalho vou que não na pasta do do backup ó que de novo do de outro local vou colar ela aqui beleza na verdade já tem ela aqui ó então não precisar nem um substituir tá pronto aí só vai controlar só com essa por isso que tava dando aquele eu acho que não tava conversando tudo junto então provavelmente agora vai é para corrigir aquele erro beleza e eu erro meu aqui mesmo a de setar ali no blend né é que o interior decoração decoração tá então eu vou vir aqui na outra aba do blend e vou importar lá agora antena de novo tá ela é para vir para aqui no console 3d nada se você tá aqui de novo ó aqui na área de trabalho você tá aquele interior ele pode dar erro ainda tá antena também vamos aqui ó setar você tá aqui antena esse interior acho que não que eu vou importar pode dar acontecer de dar erro vamos aqui eu vou aqui ó arquivo importar pin ou CSS blend veículo truque é upgrade e interior decoração antena e vou pegar aqui o pin primeiro que é o suporte é para ele para lá no console 3d ó ele ele tá vindo e aí tá no suporte 3d deixa eu importar agora antena e aqui antena né você lê que antena pronto aqui ela tá ficando certa ela tá correta tá correta aqui só que ela tá ficando lá dentro do jogo que tá acontecendo ela tá ficando fora né então vou ter que corrigir esse aqui vou clicar aqui vou corrigir o erro de textura ali ó a verdade é o erro de materiais né aqui ó só vem aqui vem aqui genérico S aqui não corrigiu então vou vir aqui ó e aqui vou procurar aquele genérico S aqui ó só clicar aqui é que ele não criou agora ele vai abrir é para ele corrigir ali agora vou vir na parte do suporte e vou corrigir esse erro aqui também da textura pronto bom aqui ele tá vindo para ele tá parando ali no centro ó ali tá certo então provavelmente essa aqui também não tá certo só que ela não tá vindo para aqui né mas ela é o mesmo então o erro não tá então não tá errado não o erro vai tá aqui ó no interior tá ó vou apertar SHIFT DELETE aí eu vou vir nesse aqui que eu importei lá depois que eu exportei né vou copiar aqui ó outro C e aqui ó agora ele vai parar lá no vai para ele parar aqui ó no console 3D ó pronto ó aí lá depois que ela exportou ó ela tá certa ali ó ó ó ela tá certa ali ó só que lá lá dentro do caminhão ó ela tá ficando aqui nessa posição bem aqui onde é que tá o o tá ficando bem aqui onde é que o motorista então ela não pode tá aqui nessa posição então vai ter que retirar ó essa posição aqui ó onde é que tá aqui fica lá o motorista que tá ficando nesse suporte beleza? então vou fazer o seguinte vou dar SHIFT DELETE né aqui vou pegar essa essa antena essa aqui foi o que eu importei né vou fechar essa aqui pra não confundir né então vou pegar essa aqui dentro das outras aulas ó então aqui aqui e aqui control segura o control e vou selecionar control C agora vou lá no caminhão de novo vou dar um control V ó ela vem parar aqui certinho né no suporte bom eu sou 3D aqui eu vou clicar em cada um aqui agora deixa eu puxar essa tela pra cá essa aqui ó vou puxar um pouco pra cá puxar um pouco pra cá aqui o erro de textura eu vou só tá corrigindo né pra ficar melhor vem aqui genera iqs tá aqui ó na verdade é que enxame aqui aqui já tô na parte do caminhão ela tá carregando aqui então vamos esperar um pouco corrigiu não eu vou segurar o shift e vou selecionar de novo tá aqui é na outra banda que tá o caminhão só pra lá não está corrigindo procura aqui ó aqui genérico S pronto achei aqui aqui também já tá genérico S já corrigiu ele já já não corrigiu então ele é você aqui que tá dando erro deixa eu ver vou buscar aqui genérico S deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui tá genérico genérico S aqui pra aparecer ele ali ainda tá dando erro né vou vir na pastinha vou clicar aqui em cima e mandar abrir aqui ó aqui ele não corrigiu eu não sei porque deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui deixa eu voltar aqui pra lá layout pq é do Cromo que tá dando erro então tá suporte tá certa vai ser aqui que ela tá dando erro ali ó ó mais em cima ela tá pegando ó tá pegando bom mas aqui aqueceu a tesoura não pegar nós corrigir a textura o importante aqui é a antena né então eu vou clicar aqui na antena e definir aqui ó esse aqui pra geometria a geometria a geometria para lá em cima então vou definir para a origem a geometria para a origem não tem que ser para a geometria mesmo só que ele foi para lá em cima então não quero aqui a antena aqui é o suporte e para a geometria e aqui definir para a geometria aqui é o suporte tá aqui a antena essa geometria dessa antena ela tá lá em cima aqui para a geometria eu vou definir aqui de novo suporte para a geometria aqui eu vou copiar e jogar aqui para dentro da antena eu quero arrastar para dentro aqui de antena pronto é ela esse dom ele tá na cap eu vou atribuir na cap base né cabe base ele tá na cap base só que eu vou fazer o seguinte como ele tá na cap base essa peça aqui tá na cabeça então vou definir de novo aqui voltar para cabeça eu vou vir aqui e coloca a cabeça aqui ó eu vou atribuir tá esse dome antena vou atribuir aqui para cabeça e pronto atribuir vou copiar o dome ó junto com o dome ctrl c essa aba que foi da que nós pegou essa aqui vou diminuir é minimizar vou abrir outra nova aqui eu tava aqui ó eu vou dar um ctrl v pronto vou deixar assim é aqui vou até renomear vou vir aqui ó nela de novo vou copiar tá vou dar ctrl c e agora vou no interior eu vou dar um ctrl v pronto ela foi para lá em cima e agora vou posicionar ela aqui de novo ó aqui embaixo ó posicionar ela procurando ctrl eu vou vir aqui aqui para nós tentar corrigir esse erro tá aqui na na inveco sempre lhe dá mais trabalho tá na scania na scania ele não dá muito trabalho assim não porque não é mais fácil tá então vou puxar aqui para cima e aqui ó posicionada ali puxar um pouco para fora aqui levantar um pouquinho para fora eu vou deixar posicionada aí ctrl c eu vou ver se vou ver se a posição dela tá igual ó vou dar um selecionar aqui vou dar um ctrl v ó ela foi para lá embaixo ó então provavelmente cara esse aqui vai dar mais mais trabalho para gente posicionar ela vai ficar fora ainda ó ela foi para lá embaixo para ela ficar aqui tudo posicionada ó as duas o que que eu também posso estar fazendo aqui é vou deletar né essa aqui vou selecionar aqui ó vou selecionar tudo vou dar um ctrl c vou dar um ctrl c eu vou vir no no interior aqui aqui eu vou deletar ó essa antena aqui o do do me também vou deletar vou dar um ctrl c eu vou dar um ctrl v ele foi para lá em cima vamos selecionar aqui tudo ó vamos selecionar aqui tudo ó pressiono aqui vamos aqui descer o do me ó para cá descer para cá junto tá aqui eu estou fazendo diferente da primeira aula tá porque para ver se nós corrigir esse erro lá deles para dar no ar ó puxa mais um pouco para frente né aqui ó acho que aqui já tá bom eu vou entrar aqui no mais ou menos no interior né para mim ver né como é que vai ficar eu acho que aqui ó tá bom aí eu vou pegar o na verdade eu vou pegar tudo né aqui posso estar aqui para dentro do caminhão né na verdade isso aqui tá fora né deixa eu dar um ctrl z aqui cara ele tá fora do ele tá fora né ele tá fora né o do me aqui ó tem que jogar esse aqui para dentro ó do do me tem que jogar esse aqui para dentro ó aqui ele já tá ali dentro ó então vou vir aqui no interior mesmo né tá eu preciso selecionar aqui puxar o suporte né também o suporte vai parar onde tá o suporte aqui dentro aqui antena e aqui o suporte nessa peça aqui tá vou arrastar o suporte aqui ó eu vou dar uma antena e agora tá faltando colisão tá tá aqui ele foi parar lá em cima né não é isso que tá não é para acontecer isso vou pegar aqui vou puxar a antena puxar tudo junto segurou o ctrl né vou segurar o ctrl para me descer aqui aumentar puxar aqui mais ou menos descer aqui puxar um pouco para frente levantar girar a câmera aqui para mim ver como é que tá ficando puxar um pouco para frente eu acho que aqui tá bom a posição dela aqui é a posição dela aqui e que vai vir a outra parte eu vou selecionar aqui na verdade aqui o do né eu vou deixar já tá default parte aqui também selecionar tudo ó só que aqui já tá pedindo é excel porque é cabine que ela vai pegar aqui tá excel eu vou definir default partes aqui para mim ver pronto agora eu vou ter é copiar o doom né na verdade é copiar o doom não aqui posso deletar né vou deletar esse aqui pronto vou deixar só o doom né deixa eu copiar aqui de novo só a antena aqui só a antena para mim ver aqui tipo o que que tá ó tá caindo lá em excel então ctrl v não tá default parte tá certa ó o doom aqui ó tá em default já tá aqui dentro vou clicar aqui ó e vou mandar exportar troque interior deixa eu ver lá o caminho se ficou correto agora ficou tá vou clicar aqui na exportar interior tá o interior exportou eu vou voltar aqui na na antena nessa antena aqui essa aqui foi a primeira tá que a gente tá trabalhando desde o modo 1 aí eu vou pegar só o nome aqui ó vou começar pela antena não que é o suporte né ctrl c eu vou vir aqui ó o eu vou vir aqui ó no no esse dome aqui eu vou dar um ctrl v é é é eu vou pegar ele aqui vou dar um shift d vou duplicar e aí eu vou pegar copiar aqui o outro texto ó ctrl c e aqui ó vou dar um ctrl v pronto é o de cima o suporte então vou pegar só a parte do suporte aqui ó ó aí ele já tá aqui dentro na verdade né então vou retirar essa antena daqui de dentro aqui e aqui antena opa é aqui e colisão tá eu vou restar pra esse de baixo pronto então aqui é o suporte ó esse aqui é o suporte tá e aqui só vou alterar ok locador root objeto vamos deixar aqui default partes a variante também vou deixar default partes e look também vou deixar como default partes aqui também vai ser multi objeto né vamos definir aqui pra default partes ó default partes aqui também default né na verdade default partes são aqui as partes tá bom aqui vou selecionar assim ó tá aqui tá sem textura mas não tem problema ó aqui é só materiais tá ele vai pegar corretamente lá agora eu vou aqui no caminho né eu vou ver aí pro que upgrade interior do decore antena e aqui selecionei pronto aí vou mandar exportar é aqui tá cabe c por que que tá dando erro aqui tá deixa eu ver aqui por que que tá dando erro pc4 ah tá aqui eu não setei ó tá esqueci de setar aqui ó é essas partes aqui vou selecionar aqui os dois ó e vou definir default partes pronto vou mandar exportar de novo já tá no caminhão tá então vou mandar exportar agora vou voltar aqui no caminhão aí vou deletar só aqui ó essa parte daqui eu vou definir essa primeira antena aqui corrigir o erro e aí depois nós vai eu vou colocar a antena do lado esquerdo né porque primeiro corrigir esse erro aqui que tá acontecendo os caminhões da Scania tá não dá esse erro não tá dando esse erro porque não sei se por que é o caso da cabine que a cabine é é a cabine é base e o interior também né já tem lá o nome base cabe base interior base tá então não dá mais não dá esse erro aqui na na riveco ele parece que tá assim é é é é não tá sincronizando né tá aparecendo só no interior no exterior não tá aparecendo tá 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 vendo que não deu mais aquele tanto de erro vamos ver se agora foi os arquivos opa aqui ó pasta mod entrar aqui é é esse blend ó tá vendo agora vem a def ó aqui ó veículo truque veículo acessório ó já vem com a antena ó com a com a def da antena ó tá certo é agora só nós vamos ter que corrigir um negócio aqui aqui veículo truque tá aqui o upgrade ó tá vendo é porque eu tinha feito backup beleza é vamos pegar lá só o a parte da aqui das texturas do lameiro né eu vou pegar lá porque senão não vai aparecer a textura né lá do lameiro eu vou vir aqui ó no arquivo não acho que nem aqui não é esse aqui é esse aqui vou copiar eu vou copiar cadê você aqui ó shell dds ipiranga e além eu vou arrastar pra cá ó tá senão não vai aparecer a textura lá no para no lameiro vai aparecer errado lá ah o material também aqui eu vou puxar aqui pra aparecer o ícone tá aqui ó vamos lá abrir o jogo vamos aqui abrir o jogo aqui pra ver se essa antena vai vai corrigir o erro da antena tá da volta da Steam ela tem que aparecer do lado interno e externo então vamos aqui acessório né tá aparecendo aqui ó tá aparecendo aqui ó o dom do acessório ó ela para para aparecer ainda eu vou pro interior aqui então deixa eu ver se o interior vai aparecer ó apareceu no interior tá com a antena ela já tá ó ó tá vendo só que ela tá afastada ali ó ó ó Deixa eu ver se nas outras cabines vai aparecer também, né? Ela aparece, né? Ela tá aparecendo no interior, tá? Ó, ela tá aparecendo só nessa, ó. No exterior, tá vendo? Agora ela apareceu. Só que ela tá um pouco afastada ali, ó. Deixa eu ver no interior se ela tá aparecendo também. Ó, ela tá agora. Então, essa aqui é a... Cabe-se, é. Então, eu joguei aqui na cabe-cê, tá? É, ela tá na cabe-cê, ó, tá? Então, eu acho que eu posso jogar ela pro cabe-base. Vou confirmar a pibidida ali. Ó, ela tá aparecendo. Eu não queria... Ó, ela tá afastada aqui. E não era pra ela estar acontecendo isso aqui, ó. Vamos ver se ela tá animada. Ó, ela tá animada, né? Ó, ela tá animada. Só que ela ficou afastada do suporte. Vamos aqui no interior, ó. Ó, ela tá animada. Só que ela ficou afastada. Então, vamos fazer o seguinte. Cheque o jogo, né? E... Fechou nessa parte do projeto, cara? Fechou, né? Não tem problema não. Mas vem aqui, abre outra aba do Blender. Como ela já exportou lá, tá? Não vai dar erro não, tá? Só vem aqui em PIN. Vem aqui, ó, SCS. Vake, Truque. Vem aqui, Stale. Aqui, ó. Truque e PIN, tá? Dá pra pegar o Dube lá. Então, essa aqui, ó. Provavelmente, essa aqui... Eu acho que foi essa aqui, ó. Ela ficou afastada, né? Você vê se ela ficou afastada, não. Ó, tá correta ali. Ela ficou afastada ali, não. Ela ficou afastada, não é? Falta certo ali. Eu acho que é porque eu defini. Não sei se eu defini pra cá, né? Eu vou pegar aqui, vou definir orelha, é... Eu acho que é o console 3D, tá? O... A colisão também. Acho que eu vou fazer isso também. Quando eu vejo. Tá meio assim, tá? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou exportar de novo, né? A gente que tá aqui... Pra mim, ver se ele vai... Corrigir aquele erro que ficou afastado. Tá vendo como a Inveco dá trabalho, cara? Vou aqui, mandar exportar. Vou aqui no caminho, ó. Acabei de importar de novo, tá? Aqui é porque ele tá sem textura, tá? Vou vir na impressora e vou... Colocar o caminho, né? Truque, né? Aqui, seleciona a direção. Pronto. Aí eu vou dar um pack mod. Para exportar. Preciso ver se... Corrigir aquele erro que ela tá ficando assim afastada, tá? Do... Tá ficando afastado do... A antena. Vou fechar aqui. Vou abrir... Vou abrir... Aqui na pasta base... Na pasta que ela exportou. Vou pegar o material, tá? Vou vir aqui em veículo e vou abrir o... A pasta de lameiro. E... É... O lameiro. Eu vou pegar essa textura, tá? Aparecer lá o lameiro, né? Tudo bem que não vai ter que exportar lá. Vai ter que fazer isso aqui do lameiro, tá? Porque não converte. Então, só pegar aqui e arrastar. Senão não vai aparecer a textura lá. Ele vai aparecer e ficar vermelho. Então, vamos ver se corrigiu aquele erro. A antena não tem ficado assim afastada do suporte. Tá? Eu acho que é o que eu defini lá a parte da antena para a geometria. Para lá em cima, né? Ela ainda está afastada, tá? Ela ainda está afastada. Eu não queria que ela ficasse assim afastada, né? Ó. Ela está afastada. Eu queria que ela entrasse nessa parte do suporte. Então, vamos fazer o seguinte. É... Eu vou vir aqui no Blender. Vou vir nessa outra antena aqui, ó. Na outra, tá? Ela é o mesmo caminho, tá? E... E aí eu... Aqui, ó. Vou fechar, né? E aí eu exportar. Não vou levar lá para o... Interior mod, não. Vou mandar exportar aqui, ó. Vamos ver se vai corrigir aquele erro lá. De... A antena está... Afastada uma da outra. Vamos exportar aí. Aí... Pronto, exportou, agora eu não vou jogar nenhuma pasta material e nem aqui as texturas, só vou abrir o jogo lá, mas ele vai dar um erro lá, pode acontecer um erro. Vou jogar só depois né, quando ele descer, se ela ficar certa lá eu jogo tá, aí eu jogo as pasta materiais ali, ó, ela não tá ficando reta, ó, só a gente pular de fora, ó, no interior, ó, também não tá, ó, vou fazer o seguinte, vou fechar aqui, provavelmente pode ser esse dome, tá, deixa eu tirar aqui, vou vir lá no caminhão, deixa eu ver onde que tá o dome do caminhão, aqui ó, o dome, vou dar um ctrl c, vou vir no interior, aqui eu vou dar um ctrl v, ó, ele foi parar lá em cima, ó, só que não tem como eu ver lá, né, posição que ele vai estar, vou clicar em deletar, aqui é a parte da janela, ó, deixa eu vir aqui no caminhão, apertar N e vou retirar aqui essas coisas, deixa só o dome, cadê o dome da antena, aqui ó, vou retirar os outros e vou deixar só da antena, ó, ele tá próximo aqui da janela, ó, tá nessa peça aqui ó, então vou vir no interior e vou pegar esse dome aqui ó, vou afastar pra trás, ó, também, eu posso fazer esse aqui ó, vem no caminhão mesmo, né, e aqui, eu vou vender que peça tá essa, ela tá na cabeceira, né, cabeceira, ó, então vou pegar o dome aqui ó, vou pegar aqui o dome, vou clicar aqui ó, e vou puxar pra frente ó, vou puxar pra frente, é, puxar pra frente, é, puxar pra frente, pronto, vou clicar aqui ó, exportar primeiro o interior, né, aqui pra você ver se a antena lá de novo, porque a lei tá junto, ó, eu posso também tá baixando, tá, essa parte dessa antena, eu vou definir aqui de novo, pra ir pra geometria, ela vai lá pra cima, né, deixa aqui definir pra geometria pro curso 3D, mas aqui eu vou puxar mais um pouco pra baixa, deixar mais ou menos aqui, que é pra mim ver se ela vai corrigir aquele erro, ó, pra não ficar afastada, né, ó, bom, vou selecionar aqui a antena, vou vir aqui e vou exportar, vou exportar a antena, vou exportar o interior, vou exportar o interior, é, agora o caminhão, né, vou mandar exportar, tá, tá aqui ó, o pack mod, exportou eu não vou colocar o eu estou aqui do lameiro ainda né você vê lá se ela vai corrigir eu tenho que corrigir aquele e eu lá que ela tá ficando afastada na na escraina não fica tá mas que ainda não ficou o que ele pula lá não eu vou ficar aqui ela não corrigiu ela 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 fez subir tá ficou quase certa ali tá só que ela fez subir clica aqui né o exterior ela fez subir a peça ela vai parar aqui atrás então eu tenho que voltar para a posição que ela tava aqui no caminhão tá ó eu não quero ver que ela fica ali vou lá no caminhão e dar um ctrl z que é tudo me voltar para a posição que ele tava aqui ó e aí deixei ele aqui ó então a antena aqui eu preciso selecionar essa peça aqui ó essa antena aqui eu vou colocar é definir essa vértice aqui no fundo dessa antena tá pra ver se eu corrijo ela aqui ó pronto eu vou colocar uma daqui ó shift s né custom para seleção opa ctrl z shift s custom para seleção pronto agora eu vou vir aqui sai do módulo tá me sai do módulo edição definir é custom 3d para geometria pronto pronto só que aqui ela tá ainda descendo ali tá descendo aqui é o que a colisão tá o que eu preciso aqui puxa ela mais para baixo aqui ó tá mais ou menos aqui ela tá fora né tá vamos seleciona aqui tudo mandar exportar pronto agora eu vou exportar o caminhão tá eu vou marcar ali não mas é vai exportar tá ele vai puxar todos os 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 dorme tá pra ele puxar tá então pronto foi eu vou só lá no jogo eu não sei se é porque ela tá ficando fora essa cara cabe base né vamos clicar aqui vamos clicar aqui ó quase corrige né um pouquinho de nada dela quase corrige né ó ó a gente entrar aqui no interior ó pouca coisa né então vou fazer o seguinte o que eu tô vendo ali o que eu tô vendo pela antena né então essa aqui é o que eu tô vendo lá ó parece que eu tenho que puxar pra baixo aqui ó parece que eu vou ter que deixar aqui mais ou menos então vou selecionar export caminhão vamos lá exportar no caminhão ó vale Vamos exportar, vamos abrir o jogo já, exportou, posso abrir até o jogo, as texturas do lameiro Eu não vou jogar agora, vou jogar depois, vou até minimizar essa pasta lá, para não atrapalhar a gente Ela não corrigiu ali totalmente ainda Eu puxei ela foi demais né, ela foi demais Deixa eu ver aqui, ela está na direção, um pouquinho para trás Um pouquinho para trás, então, vamos arrumar ela aqui Vou selecionar ela aqui, acho que aqui ó Aí vou trocar aqui ó, para local, global, normais, cadê, cardan, cardan Então não vai, só visualizador, posição que é melhor que para mim Que esse cardan mesmo, aí vou baixar, vou baixar mais ou menos para cá ó Aqui ó, aqui é para me chegar naquela, acho que aqui ó, deixa eu dar um ctrl z aqui Vou exportar aqui desse jeito tá, ó, onde é que ela está, exportar Vamos no caminhão e vamos mandar criar o pack mod Agora é para corrigir o erro Vamos ver se lá vai corrigir, faltou um pouquinho né, para lá, ficar posicionado lá Vamos esperar exportar Pronto, agora vou abrir o jogo lá para ver se a posição que ela está ficando Essa da Inveco está mais complicado tá, aqui da Scania Scania Eu só posicionei lá e ela ficou corretamente Bom, vamos lá, abre o jogo Aparentemente, parece que ficou reto né Ela não ficou né, mais um pouquinho ó Um pouquinho de nada, deixa eu ir no interior ó Um pouquinho de nada para trás ó, ela fica certinho tá Então vamos lá, vamos tentar posicionar essa aqui Posicionar ela aqui de novo Só um pouquinho para trás Acho que aqui, acho que aqui já vai estar na posição tá Vou clicar aqui ó, export de novo Vou lá no caminhão, vamos criar o pack mod, beleza Ok, aí nós já pegamos a do lado esquerdo Depois nós já posicionamos corretamente, beleza Exportou Vamos clicar aqui, iniciar, continuar tá Esse vídeo vai ficar um pouco longo por causa dessa tela né, que tá Ó, agora parece que ela ficou posicionada corretamente tá Só preciso entrar aqui no jogo para ver ó Ela não ficou 100% né Vem aqui, lá de fora ó Ela não ficou Ela não ficou Ficou 100% cara Não, só um pouquinho para trás ó Não, só um pouquinho para trás ó Um pouquinho para trás e aí corre Vamos lá, um pouquinho para trás Só um toquezinho ali Virar para cá Acho que aqui agora tá bom Não foi demais agora né Tem que posicionar, né Testando, posicionando ali Até chegar na Seção corretamente ali Vamos 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 lá abrir o jogo Vamos testar Vou deixar para jogar esses arquivos da Do lameiro Quando eu posicionar a auto antena tá Bom Eu acho que agora eu puxei demais Acho que só foi fora lá parece né Vamos ver se saiu fora Não É, saiu um pouco para fora lá ó Só um pouquinho ó Deixa eu entrar no interior É, só um pouquinho É, só um pouquinho Eu vou lá na antena e vou dar um CTRL Z Aqui ó Vou dar um CTRL Z Para eles fazer a seleção Eu vou puxar ela um pouquinho mais Aqui assim ó Só para ver Ó Aqui Não precisa ver essa visão aqui ó Tá Então vou clicar em exportar Caminhão Mandar exportar Tem que ter um pouquinho de paciência aí Para chegar na posição Os caminhões da Inveco Da Volvo É Da Volvo É Inveco não né Os caminhões da Scania e da Volvo Eu não precisei fazer esse processo aqui Tá posicionado Na Inveco sempre tem que fazer Tá posicionado Não quero Mais complexa a antena aqui na Inveco Tá colocando Cominhões da Mercedes Cominhões da Mercedes Cominhões da Mercedes Para você Talvez Ele é mais complicado A gente vai chegar lá ainda Nos caminhões da Mercedes Bom Deixa eu Clica aqui iniciar Corrigindo aquele erro Aí Agora ficou bom Agora ficou bom Ficou bom ali Agora vamos testar aqui O balanço dela Tá Tá balançando Só que ela não tá balançando junto com o suporte A gente Deixei aqui pro lado de fora Vamos ver se esse suporte ele tá balançando aqui pro lado de fora Tá no interior Ele tá balançando isso aqui Ele ficou com esse problema aí que ele tá balançando Ele ficou com esse problema aí que ele tá balançando Ele tá balançando Ele tá balançando né Ele tá balançando né O caminhão que eu estou O caminhão tá Cabe base né Vamos ver se cabe base Não cabe C Eu vou setar o DOOM Eu vou setar o DOOM Na Cabe base Cabe base Cabe base Cabe base Cabe base Eu vou atribuir Tá Eu vou mandar esse Eu vou Fechar o jogo E vou ver se aquele erro ali ele corrigir na Cabe base Cabe base Tá Cabe base tá Ele vai balançar junto com a Cabe base Cabe base Cabe base Ele vai balançar tudo junto ali Ele não tá indo o suporte Cabe base 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 Eu coloquei o clima além Mas não era para aquela cabine lá Tá Eu coloquei alguma coisa Ele tá indo Só que tá balançando tudo junto Vamos pro interior O suporte era para estar balançado também Está funcionando, deixa eu ver nas outras cabines Os outros cabines seriam esses Ele está pegando agora nas outras cabines Recabe base, no primeiro ele não estava pegando Então agora está certo Se eu vim aqui, o dummy agora está pegando Por aqui também ele pega Pega dos dois lados Essa cabine é essa Vou pegar essa aqui O lameiro aqui está sem testura porque eu não joguei Agora balançou Aqui ele balança como se estivesse fora Esse é normal Esse suporte Se você quiser deixar aparecendo esse suporte ali Só vim aqui no caminhão Aqui no caminhão Mais ou menos aqui Aqui no caminhão Puxa ele mais para trás E aqui no interior também Puxa ele mais para dentro aqui Puxa ele mais para dentro aqui Exemplo aqui Só dou um da antena aqui Puxa ele aqui para cá E aqui E aqui E aqui manda exportar 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 Exportar, vai no caminhão Manda criar o pack mod Deixa eu fechar aqui o jogo Não dá ruim Não dá ruim né Vou exportar, vai converter Na realidade Aquele suporte não é para ele ficar aparecendo É mais antena né O interior O interior é só para você ver a antena Quando está dentro do caminhão dirigindo Vamos abrir aqui o jogo Para a gente ver Como é que vai ficar lá A antena agora tá Eu falei que o suporte balança Mas ele balança junto com a antena A antena ela faz Só aquela parte da antena que vai animação O suporte não vai fazer animação Tá É só isso Vamos aqui abrir o jogo Ó Tá vendo agora não tá vendo o suporte É só a antena Aí agora quando eu andar A antena balança Ó Ó Ó Ela balança normal Não tá vendo o suporte né Só a antena Ó Aí o suporte quando você freia Ele vai junto com a cabine ó Ó Ó Ó Balança junto com a cabine tá Bom Eu vou deixar ele aqui né É Com a antena aí Aqui é o lado direito né A antena do lado direito E no próximo módulo A gente vai continuar Colocar a antena esquerda tá Aqui ó Lado esquerda beleza Então até o próximo módulo Altíssimo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL